Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Na aula anterior, nós relembramos as características e a estrutura do gênero textual artigo de opinião, mas nesta aula nós vamos revisar a estrutura e as características do gênero textual debate. Para a gente iniciar, observem a imagem. Eu tenho razão, eu tenho razão, cada um ali expressando que tem razão. O que é possível observar na imagem? Ao observar essa imagem, o que vocês verificam? Pelas imagens e expressões das pessoas, podemos perceber que se trata de uma discussão para ver quem tem razão. Observa-se que estão aborrecidos e agressivos. Esse tipo de comportamento tem sido comum nos dias atuais, principalmente com o espaço de voz que as redes sociais abriram e ampliaram. Então, infelizmente, muitas pessoas têm agido de forma agressiva nas redes sociais para expor a sua opinião e mostrar que tem razão sobre determinado tema. E o debate, gente, é um gênero textual tão importante porque ele vem justamente para abrandar, para acalmar, para saber se posicionar de maneira persuasiva, convincente, de maneira direta, mas sem agredir e sem desrespeitar a opinião do outro. Vamos a outro comentário. Portanto, mesmo o debate sendo um gênero da oralidade, ou seja, ele se realiza em situações de fala, os usuários ativos das redes sociais acabam utilizando bastante a habilidade, ou não, de discutir e argumentar. Durante o terceiro bimestre, estudamos sobre alguns gêneros argumentativos. Nós recapitulamos na última aula o artigo de opinião, que é um gênero textual argumentativo, e agora vamos revisar o gênero textual debate, que também é um gênero argumentativo, porque tem o objetivo de persuadir o outro da ideia que é falada. Então, vamos falar sobre esse gênero textual. Mas, sempre relembrando, gente, que tudo que for expor sua opinião, se posicionar, deve ser de maneira embasada, consistente e de maneira respeitosa, sabendo ouvir o outro. Os comentários colocados em redes sociais, eles não fazem parte do gênero textual debate. O gênero textual debate, ele tem uma estrutura organizada, uma estrutura rígida. Tente responder aos seguintes questionamentos para ver o que consegue lembrar. Qual é a finalidade de um debate? Expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Teoricamente, os debates são espaços para que os grupos ou indivíduos com pontos de vista diferentes possam apresentar os seus argumentos e esclarecer dúvidas. Qual é o público-alvo desse gênero textual? Qualquer pessoa que tenha interesse pelo assunto debatido. Qual é o lugar onde o texto será veiculado? Debates são gêneros orais. Portanto, qualquer veículo ligado à mídia visual pode veiculá-los. É o caso da internet da televisão. Pode-se ainda assistir presencialmente aos debates. E quem são os integrantes de um debate? Pessoas que possuem entendimento do assunto debatido ou que sua experiência o faça pertencedor à causa que defende. E quem organiza os debates? Os debates podem ser organizados por qualquer pessoa ou instituição. Então, gente, a gente pode definir um debate como um evento comunicativo com, no mínimo, três polos. Dois deles são ocupados pelos debatedores e o último é a plateia. O pressuposto para a realização de um debate é a existência de um tema polêmico, em que a ideia vai ser discutida para que se possa chegar a uma conclusão ou uma proposta de solução para determinado tema. Observe a imagem que aparece para vocês e veja o choque que há entre falarmos tanto sobre a liberdade de dizer o que pensamos e, ao mesmo tempo, não aceitar quando os outros expõem suas ideias, caso sejam diferentes das nossas. Eu me esqueci de dizer que você deveria ter muito cuidado com o que fala neste debate sobre liberdade de expressão. Então, a gente tem que ter esse cuidado ao debatermos. Não querer só jogarmos nossas ideias, mas principalmente aprender a ouvir os argumentos do outro, até mesmo para refutar ou até mesmo para observar uma opinião, argumentos diferentes dos seus, que se contrapõem aos seus. Então, vamos recapitular as características do gênero debate. Observem, o debate é um gênero oral, originalmente, ele é um gênero oral, ele é um gênero falado. No debate, nós temos o mediador e os debatedores. O mediador, ele medeia, ele coloca o tempo estipulado para cada debatedor, ele que organiza. E os debatedores, cada um vai expor sua tese e os seus argumentos a respeito do tema. O debate é argumentativo e persuasivo. É um gênero textual da tipologia argumentativa, porque vai tentar convencer o outro da ideia defendida. O debate, a linguagem depende do contexto. É isto mesmo, depende do tema, depende das pessoas que estão tratando ali durante o debate. Mas, principalmente, gente, o debate, ele traz mais a linguagem formal. A linguagem formal não significa uma linguagem complexa, mesmo que é uma linguagem que pode ser simples, mas que obedece ali a critérios, sem uso de gíria, sem uso de palavrões, sem uso de termos coloquiais. Então, o debate predomina mais a linguagem formal. E o debate, a outra característica, se trata de questões polêmicas, questões que estão sendo discutidas, questões de relevância social. No debate, tem a preparação e regras. Nós temos o mediador, que ele faz as perguntas e que ele estipula o tempo. Os debatedores, eles colocam seus argumentos e devem agir de modo respeitoso. Um tema que tem sido bastante discutido nesses últimos dias é a confiabilidade da vacina contra o vírus da covid-19. O assunto divide opiniões em todos os lugares do Brasil. Enquanto muitos estavam ansiosos para a liberação da vacina por parte da Anvisa, visualizando a possibilidade de dias melhores e cura para a doença, outros, não poucos, alegam que não acreditam na eficácia, têm medo de sequelas, não confiam e afirmam que não irão tomar a vacina. Essa é uma excelente questão para ser debatida e estudada. Então, aqui a gente foi apresentado um tema para vocês sobre a eficácia da vacina contra a covid-19, justamente para você fazer um debate, para você colocar quais são os meus argumentos, qual é a tese que eu defendo e quais os argumentos que eu vou utilizar para convencer o outro. Eles são embasados? Eles são embasados em dados, em falas de especialistas? Então, esse é um ótimo tema para você organizar um debate. Muitas outras questões podem ser discutidas em debates, seja em casa, na roda de amigos, nos grupos de encontros e principalmente na escola, como, por exemplo, a existência do racismo nos dias atuais, a responsabilidade e o comportamento das pessoas na pandemia, a liberação do aborto, intolerância religiosa, entre outros. O mais importante de tudo é entender que somos seres diferentes, temos o direito de pensar e de agir de maneira diferente do outro. Espero que vocês tenham entendido sobre as características do debate, como reconhecer um debate e o principal objetivo do debate. Vamos exercitar sobre esse gênero textual, se você sabe reconhecê-lo? Questão número 1. Sobre os elementos do debate, marque a alternativa correta. Letra A. O debate é um gênero textual oral, onde a argumentação se dá de forma planejada e estudada. Sim, gente, essa é a nossa alternativa correta. É um gênero predominantemente oral e a argumentação, para você argumentar, defender a sua tese, você precisa estudar, você precisa planejar, você precisa organizar. A letra B está descartada porque diz que o debate é um gênero textual jornalístico, correto, onde a argumentação é previamente estudada, correto, mas decorada, não. Não decoramos textos para apresentar no debate, nós estudamos, nós aprendemos para defender o nosso ponto de vista falando de maneira natural. letra C. O debate é um gênero textual narrativo? Não, é um gênero textual argumentativo. Então, está incorreta. Letra D. O debate é um gênero textual de exposição? Não, a argumentação não é feita em forma de seminária e não é um texto expositivo. O texto expositivo, você apenas expõe um assunto, mas sem opinar. Então, é por isso que a nossa resposta correta é a letra A. Agora, vamos à questão 2. De acordo com as afirmativas sobre gênero textual debate, marque a alternativa incorreta. Letra A. O debate permite a abordagem de um tema a partir da apresentação e confronto de vários pontos de vista, correto. Letra B. As diferentes posições dos intervenientes devem ser defendidas com base em argumentos válidos e consistentes, correto também. Letra C. O debate utiliza de alguns recursos não verbais, como postura, tom de voz, articulação, entre outros, correto também. Porque quando você está expondo um texto oral falado, você vai utilizar elementos não verbais, como corpo, a gesticulação, o tom de voz, as expressões faciais. Então, a nossa alternativa incorreta é a letra D. Os negociantes em um debate geralmente não possuem caráter persuasivo. Devem possuir caráter persuasivo. Persuasivo é ser convincente. Então, eles devem convencer o outro da ideia ali defendida. Espero que tenham relembrado o gênero textual debate e relembrar que o mais importante, gente, de tudo isso, diante do que estamos vivendo, é saber se posicionar de forma consistente, de forma embasada, de maneira planejada, de maneira estudada, sem ofender e sem desrespeitar o outro. Para assistir essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto